A reúsa da minha rua Tenho os olhos onde a lua Costuma-se a embriagar Nos teus olhos eu suponho Que o sol, dourado o sol Vai claridade buscar Minha rua é sem graça Mas quando por ela faz Se o vô do que me encerrou A reúsa da minha modaça E aí Você já se vê Cadê? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto